Ainda com mobilidade bastante reduzida, a jornalista Raia Monteiro já está em casa no bairro Seriema. Consegue ficar em pé com dificuldade e está reaprendendo a caminhar. São sequelas e os efeitos da Covid-19. Raia Monteiro ainda foi atendida aqui no Complexo Hospitalar Gentil Filho antes de ser transferida para um hospital particular de Teresina. Comecei a ter falta de oxigênio. Foi quando eu procurei atendimento novamente aqui no geral pela falta de oxigênio. Fui logo de pronto assistida. Eles fizeram novos exames em mim e aí eu comecei a fazer uso do catete com oxigênio. Foi quando fui melhorando e a saturação minha estava só caindo. Grávida, ao chegar em Teresina, o estado de saúde foi se agravando, a ponto de nem mesmo conseguir deitar-se. Após a cesariana, nem mesmo deu tempo de comunicar à família. A jornalista foi entubada. Foram nove dias desacordada. A jornalista conta que durante esse período acredita que teve uma experiência quase morte, mas mesmo inconsciente, sentia a presença de todos. Eu conseguia ver o movimento da UTI com todo, o corre lá dos médicos, a animação dos outros pacientes. E eu conseguia também captar e sentir todas as energias, como se todas as orações, como se todos os pedidos, como se toda a preocupação de todo mundo conseguisse chegar até mim. Raia Monteiro revela que o filho recém-nascido, Saulo Samuel, também teve que ser entubado. O Saulo Samuel, o nosso guerreirinho, ele foi tirado de mim minutos antes de ser entubada. Desde quando foi tirado de mim, eu só pude vê-lo com 25 dias depois. Esse período todo ele ficou na maternidade, também foi entubado, ele também teve atendimento às pressas. Aí como viram que a saturação dele, ele estava respirando bem, respondendo bem, não voltaram. Mas ele também foi atendido às pressas, foi entubado e ficou na incubadora, em observação todos esses dias. E eu sem vê-lo todos esses dias, só pude ter o prazer de pegá-lo, de vê-lo pessoalmente, 25 dias depois que ele veio ao mundo. Nos braços, as marcas das agulhas. E aos poucos, com muita fisioterapia, os movimentos dos braços estão retornando. Mesmo tomando todos os cuidados, todos os membros da família acabaram testando positivo para a Covid-19. Foi meu pai, foi minha mãe, meus irmãos, a minha irmã, que também está grávida agora, foi meu marido, foi minhas filhas, minha cunhada. Foi todo mundo, não ficou uma pessoa. Foi passando rapidamente, em questão de dois, três dias, já estava todo mundo infectado. A jornalista agradece a todos que a ajudaram e pede que as pessoas se cuidem. Pois embora, uma vez com a doença, ainda haja esperança, o mais importante é não precisar passar por todo esse sofrimento. Se cuidem, porque é uma doença que ela não vai avisar que vai chegar, ela não vai escolher a pessoa, nem a raça, nem a cor, nem a religião. E muito menos o sexo e nada. Ela simplesmente vai chegar. E você precisa se cuidar. Essas orientações que a gente vê, elas são reais. Faça o uso da máscara, use álcool gel, higienize suas mãos, higienize sua casa e proteja a vida daqueles que você ama e principalmente a sua.